Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você Pois bem, Filipe, Renato, vocês costumam ver noticiários na televisão? Sim. Mais ou menos. Qual é que preferem? É o da hora de almoço, o das da noite, aqueles de madrugada? Eu, é o da manhã. Por acaso, fim da noite, o de madrugada. Eu, por acaso, gosto mais daqueles que dão de manhãzinha. O Bom Dia, não é? Exatamente. Bom Dia, Portugal. Eu normalmente... Qual que estás? Claro, estás sem dormir, Renato. Tu pareces um sorna. Eu normalmente não tenho um favorito, vou fazendo zapping, mas há cerca de duas semanas descobri aquele com que me identifico mais. É o Diário da Manhã da TVI, especialmente quando é apresentado pela Daniela Rodrigues e pelo Pedro Carvalhas. E porquê? Porque me identifico muito com eles. São pessoas muito bem dispostas ao que ele amanhã e melhor do que explicar é mostrar-vos do que estou a falar. Ah, já sei. Um pinguim-bebê gigante está a ser o centro das atenções no Oceanário de Melbourne, na Austrália. O pinguim-bebê? Esta é a notícia. Um pinguim-bebê gigante está a ser o centro das atenções no Oceanário australiano. Que eu vi isto. Já sabes. Afinal, ganhaste-se. Eu sei que assim de repente isto pode parecer pouco engraçado ou bem disposto, para já aprende-se a ser apenas uma história fofinha. Sim. Mas será que é mesmo só isso? Chama-se pesto e é da raça pinguim-rei. Com apenas 9 meses, mede 90 centímetros, pesa 22,5 kg, mais do dobro do peso dos pais juntos. Oh, é o peso. Para já ficamos a saber que se eu fosse um pinguim-rei, seria um pinguim-rei, muito parecido com o peixe. Mas tu não tens uma doença. Este pinguim-te é uma doença. Seria um pinguim gigante que pesa o dobro dos pais juntos. É que mesmo na alimentação acabamos por ser muito parecidos, ora o oiçam. Peixe-te come cerca de 8 peixes 4 vezes ao dia, ou seja, mais de 30 peixes é o dobro do que um pinguim adulto consome. 8 peixes 4 vezes ao dia são... Mas calma-se, 8 sardinhas até eu como. Está bem, mas isto no final do dia são 32 peixes, são 32 sardinhas por dia. Ao nível de quantidades sobre os bastante parecidos, disso não haja dúvidas, a grande diferença é que a minha dieta é mais variada, é peixe, carne, batata, arroz e por aí fora. No fundo o que é parceiro. Exatamente. Calma, Renato. Contudo, no meu caso, a minha mãe já não me alimenta, até porque seria esquisito, não é? Já no caso do pesto. E como é bebê, ainda recebe a comida dos pais. Pronto, 32 peixes por dia, mais a comida dos pais. Isto não é um pinguim, é uma debulhadora, não é? Eu sei no que estão a pensar, mas Daniela, ainda não percebi o que é que esta história tem de engraçada, ou porque é que dizes que estes dois jornalistas são bem dispostos. Bom, uma coisa posso-vos adiantar. Não é pelo facto de o pinguim ter um nome tão curioso como pesto, até porque ele só come peixe e peixe com pesto é uma iguaria altamente questionável, mas que é uma história engraçada, lá isso é. Não é assim, Daniela? Cerca de 4 mil milhões de pessoas já viram animal. Não é assim, mas a desculpa. Nas redes sociais e no site do próprio Ossianani. Pelo menos achei que o pinguim tinha o próprio site. Eu confesso. Pesto.com Eu confesso que não estou a perceber a piada, mas a Daniela está divertida, lá isso está. Até já lhe está a faltar a voz. Oh mulher, tu rita à vontade. Não precisas de pedir desculpa. Até porque não me parece que o pesto fica ofendido. Mas como a boa disposição é contagiente, o seu partenário neste programa também está com sérias dificuldades em manter a seriedade que o momento exige. Este pequeno grande pesto. Pequeno grande pesto. Cargalhada muda. Este pequeno grande pesto é ótimo. Aqui no caso do Pedro, o caso parece-me ser mais grave. É um misto de riso com falta da artípica de quem fuma. Atenção. Atenção a isso, Pedro. Exato. Devia responder a alargar o tabaco. Nem é tanto pela questão da saúde, resistência física e por aí fora. Mas imagina que chegou o dia em que tens de falar de um telejornal sobre um pinguim gigante chamado pesto. Nem me consegues rir em condições e desfrutar do momento. Mas há aqui uma coisa que me encanita. O tema é engraçado. Disse não haja dúvida. Mas não é assim tão engraçado, ou é? Apareceu em programas da televisão. Opa. Eu não estou a achar graça. Tem muita graça. Mas sabes o que é que tem mais graça? Eu vi isto. Olhar para eles. É a figura do... Não, do pinguim. Dá vontade de rir. O pinguim ao ver. Vou ver o pinguim ao ver. Aparentemente é engraçado, de facto. Sou só eu que não estou a apanhar, não sei. É que isto já vai num nível que estamos prestes a perder as jornalistas. Ou se ficam com falta de ar, ou rebentam por tentar conter tanto riso. De facto é um pinguim que está, de certa forma, a aparecer também na televisão e em programas com nomes bem conhecidos como Katy Perry, que é também uma das fãs deste pequeno pinguim. Faltaram aqui palavras, Jusita. Ele está, de certa forma, a aparecer. A aparecer, como a Katy Perry. A Katy Perry é fã do pesto? Parece que sim. De um pinguim? Isso é super importante. Não será que ela é fã de pesto? O molho? Exato. Eu amo. É que desse também eu sou fã. Eu sou a versão humana deste pinguim e nunca recebi um like que fosse da Katy Perry. Acho que é uma miséria, não é justo. E mais uma vez, estes nossos amigos continuam a rir e nem explicam porquê. Não sei se perceberam, mas já ninguém está propriamente interessado na notícia do pinguim. A malta quer saber o que é que originou este súbito ataque de riso desenfriado. Bom, chegamos com essas imagens e muita animação ao final de mais uma semana de Diário da Manhã. Obrigada, bom fim de semana. Até segunda. Até segunda. Ah, era sexta-feira. Já percebi. Estes bandidos acabaram o programa sem explicar. Agora vou ter que enviar um e-mail para a TVI, outro para o pesto, para ver se alguém me consegue explicar isto. Para eles não lixas, não envio o e-mail nenhum, porque o mais provável é que eles me respondam com capa, 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 capa. Bom, e chegamos com estes risos e animação ao final de mais uma edição desta rubrica. Obrigada a todos. Até amanhã. Seja o que Deus quiser. Entretanto, vou comer um geladinho e ouvir um sonzinho para me consolar. Ficou-me a apetecer um pingu, enquanto oiço a minha música favorita desde que ouvi falar do pesto. Pinguim, 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 a dança do pinguim, 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 a dança do pinguim, a dança do pinguim, não conhecesse. Não tens filhos, é para isso que eles servem. E bem mais. É uma das vantagens não ter filhos. Olha, mas eu estou aqui a ver a fotografia do pesto. Não tem graça. É engraçado. É uma bolinha de pelo com bico. É que ela anda, tem muita graça. Ele anda muito devagar, sim. A dança do pinguim é assim, Renato? A dança do pinguim, sim. Pinguim. agora também foste aqui buscar uma memória eu adorava, pedia sempre pingos é que o gelado em cinema é nada especial não digas isso, hoje não o peço para não caber essa magia de infância e para não sair do restaurante com uma caixa de pinguim na mão Michael Evan e Dama no T3, boa tarde